10 tênis que são os queridinhos dos corredores, esses tênis só tem lovers Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu separei 10 modelos que não ousem falar mal deles porque já tem uma legião de fãs e é que são aqueles corredores que adoram esses modelos E por falar em lovers, uma coisa que a gente adora são as camisetas Tech T-Shirt da Insider A gente fala bastante aqui no canal e também nos podcasts Se você ainda não assistiu os podcasts do Tênis Certo, acompanha lá porque os episódios estão incríveis E as Tech T-Shirts da Insider, elas são super confortáveis, dá pra você usar o dia inteiro no seu dia a dia, nas viagens, porque você não precisa passar elas, elas se ajustam ao seu corpo porque elas são feitas de materiais tecnológicos E ó, um negócio legal é que elas são anti-odor, não fica aquele cheiro ruim no final do dia E olha que legal essa daqui que eu tô usando, manga comprida, tá dando uma esfriadinha Então ó, tem a manga curta, gola e vê, são diversos modelos e diversas cores Acesse aí têniscerto.com.br e não esquece de usar o nosso cupom, o cupom Tênis Certo que vai te dar um desconto extra Link na descrição e também fixado no primeiro comentário Bora pra nossa lista, acompanha até o final, vê se aparece algum tênis aí que você adora O primeiro modelo é o Fila Racer Carbon Esse tênis aqui, ele domina as provas, tanto de 5, 10, meia maratona e até maratona no Brasil inteiro, do sul até o norte É aquele tênis que o pessoal usa também nos treinos, mas principalmente em provas Você vai no Rio, você vai em São Paulo, você vai em Curitiba, Porto Alegre No Brasil inteiro você vê a galera usando Eu desconfio que se você fizer um shoe count, deve ser o tênis que aparece nas principais provas Próximo modelo é o Nike Air Zoom Pegasus 40 ou 39 ou qualquer uma das versões Esse é o verdadeiro tênis pau pra toda obra, um tênis bem versátil que aparece tanto no dia a dia pra você fazer os seus treinos e também em provas Imagina 40 edições desse modelo, imagina quantas pessoas já usaram Pegasus pelo menos alguma vez Coloca aí nos comentários se você já usou Pegasus e alguma vez aí na sua vida de corredor E aquele tênis bem durável, provavelmente vai durar mais de 500km Não é um tênis que muda muito de versão pra versão, porque os corredores não gostam que mude muito Então a gente vê aqui a intersola Nike React, cápsula de Air Zoom, o Cabedal não mudou tanto Mas continua sendo assim um dos top sellers, um dos tênis mais vendidos aqui no Brasil, quiçá no mundo O próximo modelo é o On Cloud Monster Como assim Edu? É só você dar uma reparada quando você vai fazer o seu treino Dá uma olhada no pé da galera Tanto na corrida quanto na academia, você vai ver que a ON tá crescendo cada vez mais No final de semana passada a gente esteve lá no Rio de Janeiro E a gente viu muita gente correndo nas praias com o On Cloud Monster É aquele tênis que combina um amortecimento e um design totalmente diferente, disruptivo E com certeza tem agradado muita gente que tá procurando um tênis aí de mais amortecimento E o Cloud Monster virou um queridinho aí da galera que gosta da marca ON O próximo modelo é o Adidas A de Zero Adios Pro 3 Esse tênis aqui, entre os maratonistas mais rápidos, tem sido uma escolha cada vez mais presente E a galera curte muito por causa da entrega dele, né? Da entrega de alto retorno de energia É aquele super tênis que a galera deixa pra correr, principalmente as provas Ele agrada bastante porque é um tênis relativamente leve Tem os Energy Rods que vai dar aquela propulsão, estabilidade, mais ou menos Mas ainda assim tem um design bem diferente Eu tenho visto bastante gente escolhendo o Adios Pro porque já são o quê? Mais de 13 cores, tem uma variedade bem grande E ele entrega aí o que você precisa pra sua prova, pra você buscar o seu RP Próximo tênis, esse tênis aqui caiu no gosto de quem gosta de bastante amortecimento e conforto É o Asics Geo Nimbus 25 É um tênis que tá revolucionando a marca porque ele reconquistou muitos corredores que usaram o Nimbus no passado E tá ganhando muitos corredores também que vão usar Nimbus pela primeira vez Sem dúvida é um dos tênis mais confortáveis da Asics E também quando se trata de amortecimento É aquele tênis que vai entregar uma maciez, conforto aí pra você fazer o seu treino de rodagem E essa nova espuma aqui, a Flatfall Blast Plus Eco com o Pure Gel Realmente é um tênis muito macio, muito confortável Quando se trata da categoria amortecimento, tá sendo um grande destaque É um dos tênis mais vendidos, quem sabe aí vai entrar na lista dos melhores tênis do ano Agora vamos falar de super tênis novamente, é o Nike Alphafly Next% 2 Esse tênis aqui, quando você vai correr uma Major, você vai perceber que tem muita gente ali da frente que opta por esse tênis É aquele tênis que foi desenvolvido com as informações, o feedback do Eliud Kipchoge Que é o corredor mais rápido da atualidade Ele bateu o recorde mundial usando esse tênis aqui Eu diria que não é aquele tênis que é uma unanimidade entre os usuários Por quê? Tem algumas pessoas que tem o pé um pouco mais largo Acabam sentindo um pouco de incômodo, principalmente na parte do arco Mas é indiscutível que é aquele tênis bem rápido Principalmente para as provas de longa distância Edu, você só está mostrando o tênis caro? Vamos falar de um melhor custo-benefício do mercado na atualidade Que é o Olympus Corre 3 Ele sofreu pequenas atualizações com relação à segunda edição Mas ainda assim, uma coisa boa é que ele não mudou o preço Ele custa abaixo de R$500, você consegue boas promoções lá no nosso grupo do Telegram No WhatsApp e também no site do Tênis Certo É um tênis bem leve, o verdadeiro pau para toda obra Dá para você fazer seus treinos, provas O pessoal pergunta Edu, quero um tênis para meia maratona que seja mais em conta Sem dúvida, o Corre 3 é aquele tênis que aparece na nossa lista Por ter esse ótimo custo-benefício que todo mundo pede Agora vamos falar de tênis leve, leve mesmo Que é o Fila KR6 ou KR5, ainda é possível encontrar alguns modelos de KR5 Esse daqui é um dos tênis mais leves do Brasil É aquele tênis para você usar em treinos de tiro Não é para todo mundo, eu diria que é para um corredor assim Que gosta de um tênis um pouco mais baixo, de leve Não é um tênis indicado para corredores iniciantes Mas ainda assim, é aquele tênis que tem uma legião de fãs O pessoal não gostou muito que ele teve um reajuste de preço Mas ainda assim, fica de olho lá nos nossos grupos que você consegue boas promoções Eu acho que o que agrada nesse tênis é por ser um tênis mais respirável Ter uma durabilidade relativamente boa E também por ser super leve, abaixo de 200g na maioria das numerações Quando a Suda é queridinho, não pode ficar de fora O New Balance 1080 V12 É aquele tênis com bom amortecimento Entre os tênis da categoria amortecimento, ele é um dos mais leves E na minha opinião, é uma das melhores atualizações Eles melhoraram o colarinho, o calce, o ajuste Esse knit aqui, ele está bem elástico Um tênis bem confortável para você usar no seu dia a dia Até para quem não é corredor, é muito bom E uma pessoa que já usou o 1080, vai falar mal do tênis para ela Ela vai ficar brava com você É um tênis que agrada muitos corredores Muitas corredoras também Então, aquele tênis que tem uma legião muito grande de fãs E para a gente fechar aqui a nossa lista, o último modelo, não menos importante É o ASICS Nova Blast 3 Meu, a gente correu a Golden Run, era impressionante o número de pessoas correndo de Nova Blast 3 Aquele tênis que foi recategorizado, agora é um tênis pau para toda obra Porque é um tênis leve, relativamente leve, com bom amortecimento E dá para você usar tanto nos treinos quanto em provas Com certeza é uma opção para muitos corredores que querem correr uma meia maratona até maratona É um tênis tão procurado que é bem raro aparecer promoções desse modelo Ele foi lançado na R$ 999, já teve reajuste em R$ 1.099, algumas versões até mais caras E quando aparece alguma promoção com algum tipo de desconto, ele esgota na hora Com certeza o Nova Blast 3 é um tênis que conquistou os corredores E eu acho que foi aquela virada de chave na própria ASICS E eu queria saber de vocês, será que faltou algum tênis aqui na nossa lista dos tênis queridinhos dos corredores? Coloca nos comentários, vai ser bem legal dar a sua opinião Espero que você tenha gostado de mais um vídeo Compartilhe esse vídeo, joga lá no seu grupo de WhatsApp Deixe o seu like e também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito Meu, 70% das pessoas que assistem os vídeos do Tênis Certo ainda não está inscrita Não seja você, parte dessa estatística, se inscreve agora mesmo Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos